Eu tenho uns clientes que são verdadeiramente inspiradores, desde atletas que acordam às 4 da manhã para meditar e depois treinar e depois ir para o trabalho e ainda cuidar da família e levar adiante outros projetos pessoais e profissionais, até clientes que venceram o câncer e que depois de experiências dramáticas fizeram uma revolução nas próprias vidas. E essas inspirações são muito importantes para mim. Tendemos a pensar que a vida é longa, mas não temos controle sobre tudo à nossa volta. Tivemos recentemente o caso dos meninos que perderam a vida no Flamengo e eram super jovens, cheios de vida ainda pela frente, cheios de projetos. E como não temos controle sobre o que vai acontecer, é muito importante que a gente pense sobre o que estamos fazendo com os nossos dias. Se existe algo importante para você, por que não fazer hoje? Toda vez que a gente fala, amanhã eu faço, semana que vem eu faço, ano que vem eu começo, nós criamos o risco de procrastinar e corremos o risco de chegar ao final da vida sem termos atingido nossas metas importantes, sem termos atingido nosso potencial e de chegarmos ao fim da vida frustrados por não termos nos tornado aquilo que sabíamos que poderíamos, sabíamos que queríamos, sabíamos que nos faria melhores ou mais felizes, mais realizados, mais saudáveis. E eu não estou dizendo que todo mundo precisa acordar às quatro da manhã para colocar os projetos em dia, só que em geral precisamos fazer ajustes na nossa vida de tempos em tempos, isso pode ser de ano em ano, de meses em meses ou até de semanas em semanas, porque a vida vai saindo do equilíbrio mesmo, nós temos muitas demandas, temos acesso a muita informação, nos perdemos na internet, então o que está faltando na sua vida para você fazer aquelas mudanças que você sabe que precisa, seja para ter mais saúde, para ter mais felicidade, para ter melhores relacionamentos, pode ser que você precise fazer melhorias significativas nas suas finanças, ou não, pode ser que seja na sua espiritualidade, ou qualquer outra área que esteja no topo da sua lista há muito tempo e que você não esteja dando atenção. Enquanto você não der atenção para essa área importante, você vai ficar com aquela sensação de que as coisas estão incompletas, ou de que você não está realmente satisfeito com a vida que está levando. E tudo tem um custo. Como nutricionista, as pessoas fazem muitas perguntas do tipo Andréia, se eu comer um hambúrguer uma vez por semana, vai me fazer mal? Ou Andréia, se eu comer pizza uma vez por semana, isso é muito ruim para a minha dieta? Será que eu posso ter o dia do lixo? E coisas assim. Depende muito de pessoa para pessoa. Eu gosto de vez em quando de comer uma pizza, eu gosto de vez em quando sair e tomar um chopp, eu gosto de de vez em quando comer um chocolate, mas você imagina um atleta que ele tem uma meta importante de participar de uma competição que vem daqui a duas semanas e ele precisa estar com um físico tal ou ele precisa estar na melhor performance dele. E eu não estou falando nem de questões estéticas, eu estou falando de rendimento físico mesmo. Se ele começa a fazer muitas concessões, ele provavelmente não vai chegar no dia da competição no melhor dele. E é lógico, estamos falando de pessoas que vivem disso, atletas profissionais e aquela competição significa muito para ele, até em termos de patrocínios, em termos de melhorias de salários, de melhorias de carreira, de satisfação pessoal mesmo. Mas na nossa vida, a gente também tem que pensar nos custos. O que continuar fumando está te custando? E não só para você, às vezes para os seus filhos que estão aprendendo também com esse hábito. Então, o que te custa hoje e o que vai te custar talvez no futuro? Não fazer exercício hoje, o que te custa hoje? E muita gente fala assim, Andréia, eu sempre fui sedentário, ou eu sempre comi mal, então eu não estou fazendo nada de diferente, mas de repente meu corpo agora mudou. Agora eu estou com mais dores, agora eu estou ganhando peso onde eu não ganhava antes, e minha alimentação não mudou tanto. Ou, Andréia, eu até tinha uma alimentação mais ou menos regrada, eu comia frutas várias vezes por semana, eu fazia atividade física duas vezes por semana, e eu continuo fazendo a mesma coisa ao longo dos anos, e eu tenho mais dores, mais falta de energia. Então, nem sempre é questão de peso, mais de pensar como você tem se tratado, quando é que você vai se colocar como prioridade, quando é que você vai fazer as coisas que você sabe que precisa fazer para manter o corpo desinflamado, com menos dores, quando é que você vai pensar na sua comida como um medicamento. Porque quando nós somos mais jovens, o corpo é mais resiliente, ele se regenera mais rápido mesmo. Então, a gente pode fazer abusos na juventude sem grandes consequências. Mas, com o passar do tempo, a digestão fica difícil, a pessoa tem mais dor de estômago, o intestino não funciona da mesma forma, começam a aparecer dores, sintomas gastrointestinais, às vezes sintomas emocionais. Então, o que você não atinge, o que você não alcança quando você come mal, o que você não alcança quando você não faz exercício, o que você não alcança quando você não medita, se você está com dores, por exemplo, que qualidades serão suas relações com as pessoas que você gosta, com seus amigos, com seus filhos, com seus pais, se você está num trabalho que você não gosta e não muda, não muda por medo de perder o salário, não muda por medo de falhar, de não conseguir, não muda por não saber como, não muda por não ter o conhecimento necessário para assumir outras responsabilidades. Mas por que você não está fazendo o que você quer? Muitas pessoas com medo dão saltos, muitas pessoas com medo estudam à noite, muitas pessoas com medo acordam mais cedo para estudar ou para ler. Quantas pessoas separam um momento do final de semana para cozinhar os alimentos saudáveis da semana inteira e não ficarem reféns do que vão encontrar na cantina? Quantas pessoas não têm dinheiro para pagar academia, mas colocam sapato e vão andar na rua? Ou colocam um vídeo do YouTube e fazem uma atividade física em casa mesmo? Ou fazem yoga em casa? E como eu falei, muitas pessoas me inspiram. Livros que eu leio me inspiram, pessoas com quem eu converso me inspiram, Meus clientes me inspiram muito. Busque também as suas fontes de inspiração. Selecione a informação que você usufrui. Temos hoje acesso a tudo. Você pode clicar na internet e ficar assistindo vídeo das pessoas falando mal da vida e super negativos. Ou você pode usar exemplos de pessoas que atingiram coisas que você deseja atingir também. Seja em termos de saúde, de estética, de bem-estar, de felicidade. Pode ser em termos financeiros, pode ser em termos espirituais. Observe o que essas pessoas estão fazendo e não fique parado. Enquanto você estiver parado, as mudanças não vão surgir. Então, na área de alimentação é a mesma coisa. Não adianta você pensar eu preciso comer mais fruta. Reconhecer o que está errado é o primeiro passo. Tudo bem, você reconheceu que precisa consumir mais frutas porque frutas são fontes de vitaminas, minerais, fibras, fitoquímicos. Mas esse é só o primeiro passo. Você precisa ter uma estratégia. Quando é que você vai comprar essa fruta? Quando é que você vai lavar essa fruta? Quando é que você vai picar essa fruta? Como você vai transportar essa fruta com você para você poder comer naquele horário que você programou? Crie uma estratégia. Faça um planejamento. Quando não planejamos o dia seguinte, a gente acaba no dia seguinte sendo engolido porque aparecem tantas coisas. Aí aparece e-mail, aí aparece mensagem do WhatsApp, e aí alguém pede para a gente fazer alguma coisa. E aí a gente acaba vivendo em função do que os outros estão solicitando e não dos nossos planejamentos e dos nossos sonhos. Então, planeje. O que você vai fazer no dia seguinte? Quais são as ações que você precisa para chegar mais perto daquilo que você gostaria? Isso vale muito para a dieta saudável, isso vale muito para a alimentação saudável, mas vale para todas as outras áreas da sua vida. E o interessante é que quando você aprende a fazer isso em uma área, você aprende a fazer nas outras áreas também. Quando você aprende a ter mais foco em uma área, você acaba conseguindo multiplicar isso na sua vida como um todo. Não é à toa que quando a gente vê uma pessoa bem-sucedida, é muito comum a gente ver que a vida dela é bem-sucedida em várias áreas. Na área familiar, na área financeira, ela tem boa saúde. Por quê? Porque ela aprendeu a traçar planos para essas várias áreas da vida e se dedicar a todas elas. Não adianta só a gente querer ter as unhas bonitas e ir toda semana na manicure e ficar com as unhas lindas, pintadas e esquecer de todas as outras áreas. Ter as unhas lindas, mas ter a saúde péssima, tanto física, quanto mental, quanto emocional, quanto espiritual. Se pergunte mesmo o que você precisa para ter mais satisfação, o que você precisa para ser mais feliz, o que você precisa para ter mais energia para fazer aquelas coisas que você gosta de fazer ou que você sonha fazer lá na frente. Você sonha o quê? Correr uma maratona? Ou escalar uma montanha? Ou se candidatar para um cargo no governo? Ou fazer um concurso? Ou se casar? Não importa. Para tudo isso, você vai precisar de saúde e energia. Se você quiser mudar o mundo, você vai precisar de saúde e energia. Se você quiser mudar a sua vida, você vai precisar de saúde e energia. Talvez isso envolva fazer coisas que não são confortáveis. Acordar um pouco mais cedo, para estudar ou para meditar. Cortar aquele seu alimento favorito, mas que te faz super mal. Por exemplo, salgadinho com refrigerante, que está te causando dor de estômago e fazendo com que as suas tardes sejam perdidas, porque você passa muito tempo desconfortável. Pode ser que você tenha que cortar aquele alimento favorito, que na verdade seja o chocolate, porque ao comer aquele alimento todo dia, as suas juntas fiquem mais inflamadas. E aí digitar aquele livro que você sonha em escrever, se torne muito mais difícil. Talvez seja muito difícil se alongar todo dia, mas não se alongando, você fique com muita dor nas costas, isso torna a sua vida muito mais difícil. E é muito pior ficar com dor nas costas do que se alongar. É muito pior ficar com dor nas juntas do que trocar um alimento por outro. Então pense sempre no alimento como anti-inflamatório, no alimento como antidepressivo, no alimento como um anti-alérgico. Pense no seu alimento como seu medicamento. E ele pode ser um medicamento, mas ele também pode ser um veneno. Aprenda com o seu corpo. Ninguém melhor do que o seu corpo para te ensinar o que ele mesmo precisa. Seguir a intuição também é importante, inclusive para podermos nos cuidar melhor. Tchau.